E vai começar agora o quadro Já Pode Sonhar, Jean-Paulo. A pessoa que toca esse quadro maravilhoso, nosso eterno simbrio, seja bem-vindo. Obrigado. O personagem de hoje é o Felipe. Conta pra gente um pouquinho sobre o Felipe. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todo mundo aí de casa. E o Felipe é um menino muito especial, né? Logo de cara vocês vão ver que ele é um menino diferente, assim, que tem um coração muito puro. E eu acho que esse que é o legal, né? Do quadro Já Pode Sonhar, porque tem um merecimento dele. Porque ele é um bom aluno, é um bom filho dentro de casa e também gosta muito de fazer doações. Ah, que legal! Aí eu joguei no ar já. Então, por isso que a gente tá realizando o sonho dele. Bom, por falar em sonho, gente, já já a gente vai entender qual é o sonho do Felipe, que é um menino que o Jean já falou que merece muito realizar. Só que pra você ter uma ideia, assim, do que é o quadro Já Pode Sonhar, a gente vai rever alguns sonhos que o Jean já realizou. Olha só. A primeira sortuda a ter o sonho realizado foi a Giovana. A turma da escola da menina de 11 anos tinha ido a um parque aquático. Mas os pais não conseguiram pagar pelo passeio. E ela foi obrigada a ficar em casa. Ela ficou mais ou menos uns 15 dias meio brava. Giovana! Giovana mal conteve a emoção quando recebeu a visita do Jean Paulo. Mas antes de embarcar rumo à viagem dos sonhos, a menina teve que cumprir um desafio. A sua missão vai ser achar dois baldinhos que nem esse daqui de praia, hein? Um, dois, três e já! Bora! Você tá participando do programa de televisão? Ele tá do baldinho de praia, você tem? Pelo amor de Deus, a gente... Obrigada, você já gostou demais. Tem outra aqui, tem outra aqui. Deixa o carro aí mesmo. Tem, tem. Ela tá aqui na mão, já. Conseguimos dois. Agora a gente tem que voltar. Agora volta, rápido. Ótimo, é ruim. Missão cumprida. Hora de voar para Fortaleza e conhecer o maior parque aquático da América Latina. Você tá no Beach Park. E agora qual que é a sensação? A sensação é que eu vou desmaiar, que eu... Giovanna encarou sem medo os tobogãs mais altos e radicais num dos dias mais felizes da vida dela. Depois da Giovanna, foi a vez do sonho da Marina. A menina que sofre de uma síndrome rara adora produzir vídeos para o canal da internet e cria um quarto de artista. A Marina tem alguns desejos que eu não consigo realizar, por enquanto. Mas antes da realização dos desejos, a garota de 12 anos também precisou passar por um teste. Ela teve que estudar e identificar seis tipos de peixes. Desafio cumprido. Parabéns. Você ganhou. E enquanto Marina passeava pelo Rio de Janeiro e via de perto os peixes que só conhecia pelas fotos, o quarto dela foi transformado. Nossa! Marina ganhou cenário e equipamento para produzir vídeos ainda mais caprichados. E ouve só o que as duas aprenderam com isso tudo. Nenhum sonho é impossível. Acredite nos seus sonhos. Porque os meus viraram realidade. E o seu também pode virar. Basta você acreditar. Tá vendo só? Então você também já pode sonhar. E hoje quem tá sonhando é o Felipe. O João Paulo vai contar a história todinha dele. E eu sei que vai colocar uma missão complicada para ele conseguir realizar esse sonho. Essa missão foi um pouquinho complicada, mas será que ele vai mandar bem? Eu acho que sim. Pronto? Vamos conhecer a história do Felipe. Foi dada a largada para mais um Já Pode Sonhar. E hoje, um menino muito especial vai correr em busca dos seus objetivos. Um garoto de 11 anos que, assim como todos nós, tem diversos sonhos. Porém, só vai depender dele conquistar a vitória e receber a bandeirada final. Pessoal, chegamos no Parque Novo Mundo, em São Paulo. E é bem ali naquele prédio onde o Felipe mora. São um pouquinho mais de seis da manhã, então a gente vai acabar acordando o Felipe. Ele mal espera que vai ter um dia muito especial. Então vamos nessa? Galera, eu já interrompi a lição de casa. Eu já cheguei bem de surpresa na casa da pessoa, mas vai ser a primeira vez que a gente vai acordar um participante aqui junto. Então, estão preparados? Pessoal, já estava combinado com a mãe do Felipe, que a gente ia chegar na casa dele e ela ia recepcionar a gente. Então, vamos ver. Oi, tudo bem? O Felipe está dormindo? Está dormindo. Então, vamos lá, galera. Bom dia, beleza. Ei, Felipe. Oi, meu. Só fez cinco minutinhos. Bom dia. Beleza? Não é sua mãe não aqui, cara. Que isso, velho. E aí, Manu, está tudo bem com você? Sim. Você deve estar se perguntando o que a gente está fazendo aqui com essa produção toda, né? Sim. Mas antes disso, a gente vai bater um papinho, beleza? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Não é sua mãe. Não é caro. Não é essa vez. Quando você está indo, eu vou fazer uma coisa instantly. O que é isso?